Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar mais um pequeno vlog pra vocês. Vou mostrar a chuva que deu, aí vou mostrar pra vocês as frutas de fruta bastante, manga, caju, xiriguelo, parece que fala, não sei como que fala. Vou gravar pra vocês, tomara que vingam essas coisas aí. E é isso aí pessoal, aí assistiu o vlog, deixa muito like, se inscreve no canal, obrigado a pessoa que tá chegando novo aqui no canal, muito obrigado a pessoa que tá se inscrevendo, muito obrigado a pessoa que tá assistindo até o final os vídeos pra tá me ajudando aqui, obrigado a pessoa que tá me dando valeu demais, muito obrigado de coração, minhas pessoas que tá me ajudando aqui no canal. Muito obrigado. E aí fica aí com um pequeno vlog. Ó pessoal, tanto que tá pedindo chuva com essas plantinhas, com essas plantinhas, essas plantinhas, essas daqui tá tudo florecido, só que eu não sei se vai aparecer. Aí ó, parece, essas coisas branquinhas, tudo florecido, perder jabuticado. Ai, tá tudo branquinho, tudo, e eu pedi tanto pra chover, pra poder chover, pra poder vingar essas frutas. Eu acho que agora vai vingar, tá uma chuva bem gostosa, não tá muito, vai, essas branquinhas aí é... É flor da... É da... É da jabuticado, a manga também tá bastante florecida, só que o louro tá derrubando bastante também, é o caju também lá, tá florecido. E hoje, é sábado, acho que dia 15, que tá essa chuvinha boa, nem muito forno, nem muito... Uma chuva bem, abençoado por Deus mesmo. Graças a Deus, tá chovendo bem, vai dar pra molhar bem a terra. Daí de três horas tá chovendo, daí de seis horas, parece que começou essa chuvinha aqui. E chuvinha é bem boa. Agora eu vou mostrar pra vocês lá na... Vamos ver se parece lá. A flor do caju, como que tá? Desse caju, a mexerica, puta... Eu tô lavando uma roupa aqui. Hoje é sábado, de manhã. Parece assim, o caju tá bem... Falecido aqui. Tem bastante flor do caju, acho que agora dá certo. Tem bastante fruta, que tá dando flor. A manga lá também, ó. Mas com essa chuvinha, vai dar certo. Pra poder vingar esses... Esses pê de dor. A mexerica não vai aparecer, porque tá longe. E tá garuando, não quero sair desse garu. É uma garoa bem... Bem boa. Faz tempo que tá precisando desse garu. Tá bem fresquinho, não tá muito frio, mas tá um... Tempo bem gostoso, um sábado bem agradável. É isso aí, pessoal. Ó, pessoal, nós vamos ir na cidade hoje. Comprar umas coisinhas que tá voltando na fazenda lá pra casa. E acho que tá chovendo e a estrada é bem fria aqui. Fazendo umas... Meia hora que nós saímos da fazenda, mas... Quando não tá chovendo, que o tempo tá bom, é... Vinte minutos de lá da fazenda pra sair aqui na régua. Mas como agora tá chovendo... Quase um... Uma meia hora já que nós estamos... Andando. Andando, mas a estrada é bem feia. Feia mesmo. Aí eu gravei de manhãzinha pra vocês que tava chovendo, né? Eu mostrei lá que tava chovendo. Já tô muito a poça d'água na estrada. É, já tô bastante poça d'água na estrada. E é feia mesmo a... Na estrada, assim. E é isso aí, pessoal. Mas agora nós já mostramos daqui a pouco nós sai na reta. Já não tem asfalto. Aí eu mostro aqui um pouco pra vocês um pedaço lá na reta que nós sai. Pra que não passar um postulado bem... Bem fundo. Um lado de fundo. Aí, ó. Parece que é mais fácil. É isso aí, pessoal. Aí, pessoal. Agora saímos no asfalto aqui. E aqui já é bom de viajar. Já vai mais rápido. E a garoa tá... Tá bem forte aqui no asfalto. Só que a cidade é bem pertinho também. Não é longe. Só que uns 20 minutos trouxeram lá. Mais ou menos. Agora é... 3 e... 3 e meio? 3 e meio. 3 e 5 anos lá. É, 3 e 5 anos eu já tava lá na... Na cidade. Não sei se vou gravar lá na cidade. Porque lá na cidade tá chovendo. Não tem como gravar. Vai achar no lugar, mas... Tá chovendo bastante. Ó, pessoal. Hoje é domingo. Já vem um pouco nosso sábado. E eu fiquei de mostrar, mas só que tava chovendo demais na cidade. Chegamos tarde e aí... Nós não achamos nenhum mercado aberto. Mercado grande pra poder comprar verdura, essas coisas. O que mais eu fui atrás de verdura, mas não tinha. Aí tinha os mercadinhos abertos, mas não tinha verdura. Acabei que não comprei nada lá. Mas mostrei que nós somos na cidade. Já tratei minhas galinhas aqui. Hoje é domingo e o tempo tá assim. Tá bem... Acho que vai chover mais. Vamos ver se vai chover mais ou o que que é. Aí meu esposo tá tirando leite. É... Mas hoje é domingo. Ele tem aqui os cavalos esperando ração. Tô esperando ração. Aí minha esposa tá tirando leite. Que hoje é domingo e ele tira mais tarde um pouco pra poder tratar os guachos. Tá mexendo nas leiteiras aqui. E tá um barro porque deu uma chuva ontem, né? Vocês viram aí no vídeo que eu mostrei. Tá um barro. Tá um tempo assim. Acho que vai chover de novo. Tá bem fresquinho. Não tá muito frio, né? Mas tá bem fresquinho. Tá um tempo bom. Bom mesmo. Ó pessoal, depois da chuva que deu. Nós vamos dar uma faxinada nessa janela. Tá bem sujinha essa janela. E agora vai acalmar um pouco essa poeira que tem aí, né? A janela tá bem suja. Sujo mesmo. Olha o tanto de poeira que tem. Vamos passar um pano. Vamos dar uma organizada aqui. Tá bem sujo mesmo. Bem sujo. Cheio de poeira. Nós vamos dar uma organizada nessa janela. Hoje amanheceu um tempo bem bom. Eu vou tirar essas coiseiras que tá aqui também. Mas só vai largando aí. Celular, vai largando lâmpada. Vai largando. Vai largando. E o tempo tá assim. Tá bem bom. Tá bem bonito. Choveu bastante, graças a Deus. Acho que choveu uns cinquenta milímetros. Lá tem o medidor dele. Mais tarde eu vou lá ver. Quantos milímetros que choveu, Leandro? Cinquenta? Cinquenta? Cinquenta milímetros. Eu não vou lá não, porque tá muito barro. Lá ele tá... Vou puxar ele. Não vai dar pra puxar. Pera aí, vou ver se dá pra puxar ele. Não dá pra puxar ele. Não dá pra puxar ele. Tá. Ele tá medindo lá. E lá sim tem pra... O patrão deixou pra medir quantos que chove pra... Na fazenda dele pra ele poder tá... Pra ele poder tá... Como que é? Pra ele poder tá sabendo quantos que choveu na fazenda dele, né? Os cavalos tão comendo. E as vacas. Eles vão sair hoje mais tarde. Hoje segunda-feira. Porque... Tá muito barro. Aí não dá pra fazer quase nada, né? Pra mexer com os bezerrinhos. Ele mexe com esse tipo de bezerrinho pequeno. Então não dá pra fazer. Não dá pra tá. Meu filho tá riando aqui. E assim tá sendo nossa segunda-feira. Acho que lá... Ver se vai dar. Se os vacas tá... Não, não vai dar lá. Onde ele tá lá que mede. Mas não vai dar pra ir lá. Porque tá muito barro. Ó um pouco de barro. Aí já tratei minhas galinhas. Não vai precisar molhar minha... Minha horta porque tá bem molhada. As plantas agradecem com essa chuva que deu. Aí eu já tratei as galinhas. Já tá tudo ok. Minha horta tá bonita. Graças a Deus que só chuva vai ficar mais melhor ainda. Mais tarde eu vou deixar puxar mais. As mandioquinhas também. Ó. A água deu vida pra ele. Ó. Tava bem... Desanimada agora. Nesses dois dias choveu sábado e domingo. Aí ficou bem... Bem mesmo. Eu vou mostrar aí as vacas tá. Bem da ração aí. Aí plantemos também melancia aqui. Tomara que vim. Que essa melancia vai pra essa chuva que deu. Parece que vim. Aí vou mostrar pra vocês como que... Que tá as... As manguinhas aqui. Parece que vai dar bastante manga. Se o louro não derrubar tudo. Tem muito louro aqui na fazenda. Aí se não... Se o louro não derrubar tudo. E aqui a areia. Seca rápido. Quando chove certo. Ó. Tem mangona já lá. Em cima. E é bem grande. Isso aqui de manga aqui ó. Parece que vai dar bastante. Só que o louro que não deixa. Vai de fruta. Ó. Isso aqui no chão também. Olha o que o louro faz. Reservou bastante. Bastante. Bastante mesmo. Só que tá. Graças a Deus. Tem bastante fruta. Esse daqui daquelas manga boas. Caju também. Floresceu bastante. Olha lá. Não vai aparecer. Não vai aparecer lá. Mas floresceu bastante. Vou mostrar lá o outro pé de caju aqui. Abacate também. Floresceu bastante. Floresceu bastante. Bastante mesmo. Abacate. Abacate. E caju. Mangora. Parece que vai dar bastante fruta. Se os louros não derrubarem tudo. Aí a flor. Vamos ver que o caju deu uma crescida boa. Tomara que os louros não vem. Coloquei o CD aqui. Para ver um vídeo aí. Não sei se vai espantar ele. Agora a folha tá suja aqui em tal. E xirico também deu. Pocã também deu bastante. Aqui é bem grande esses pocã. que tá. Vamos ver se vai dar pra mostrar aqui. Vamos ver se vai dar pra mostrar aqui. Vamos ver se vai dar pra mostrar aqui. Tá alto. Olha lá. Como que é bem grande. Esse pocã aqui. Vai dar aqui. Bem grande né. Laranja também. Aqui já tá grandão. E floresceu bastante. Mara que dá um. Um. Binga tudo né. Ah. Xiriguelo também. Vou mostrar pra vocês aqui. Também deu bastante. Fruta. Vamos ver se com essa chuva já não madura. Aí eu vou mostrar pra vocês. É grandão esse xiriguelo aqui da xiriguela. Não sei como que fala. Xiriguelo. Esse pé de abacate aqui que deu bastante fruta. Não sei se vai aparecer aí no vídeo. Deu bastante. Acho que vai dar abacate também. Bem grande esse pé de abacate aqui. Agora o xiriguelo é aquele que é maduro. É doce esse daqui. Quando madurava meus frutas levavam pra mim lá na casa. Mas quando eu morava na sede. Olha como que ele deu bastante. Eles são grandão. Não sei se vai aparecer no vídeo. Mas são bem grandes esses pés. Xiriguelo ó. Que lindo frutinho. Olha só. Carregou com essa chuva capaz que ela madura já. Muito, 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 muito. Tem dois pés aqui. E é isso aí pessoal. E o tempo tá assim. Tem um tempo bem agradável. Saiu um solzinho. Graças a Deus acabou aquela fumaceira que tinha. Acabou tudo. Também dois dias de chuva. E ontem a noite choveu bastante. A noite choveu também um pouquinho de vento. Mas graças a Deus. Saiu solzinho já aí. Aí ontem a tarde já lavei todas as varandas. Limpei todas as varandas. Porque essas varandas é grande né. Aí eu já limpei tudo. Deixei tudo organizado ontem a tarde. Ontem foi domingo. Aí só vamos limpar aí. Ai. Tudo limpo. As varandas. Já joguei água. Limpei. Aí só tem as folhas. As folhas não param de cair né. E é isso aí pessoal. Agora eu vou entrar lá dentro. Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Mostrar pra vocês aí o lado de fora. Aí nós vamos limpar aqui dentro também. Não tá muito sujo. Ontem ninguém saiu pra fora porque é da chuva. Não choveu o dia inteiro. Tava um clima bem gostoso. E é isso aí. Meu filho sentado mexendo celular lá. Já coloquei um feijão pra descongelar aqui. Eu vou ver o que que eu vou fazer de almoço. Tem uma loucinha pra lavar aqui. Aí tem um pão de feijo aqui. E é isso aí. Bora cuidar né. Tchau. 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 Pessoal. No almoço eu vou fazer um refogado com cenoura, batata, beterraba, vou colocar um tomate e vou colocar mandioca. Aí vou fazer tipo uma sopinha porque tá bem fresquinho e esse vai ser o nosso almoço. Minha filha tá dobrando roupa aí e o tempo fechou tudo de novo, parece que vai chover mais. E daí que vai ser o almoço, vou fazer uma sopinha refogada tipo essas verduras, vou fazer arroz, e depois feijão é uma salada de tomate com repolho. Esse vai ser o nosso almoço, aí o feijão já tá aqui descongelando. Aqui eu coloquei a cor, já vai pegar pressão e isso que eu vou fazer de almoço, hoje segunda-feira. Aqui tem o mamãe, fui na cidade, comprei o mamãe. Como eu falo pra vocês que eu tô no processo de emagrecimento e o meu café da manhã sempre costumo o mamãe. E é isso aí pessoal. Aí eu não sei se dá tempo, vou mostrar o final do meu almoço, mas o que eu vou almoçar, eu vou fazer de almoço hoje, esse daí. Segunda-feira, já coloquei roupa pra lavar, já fiz bastante coisa. Já limpemos tudo a janela, já tá tudo no jeito, já tá tudo limpinho a casa. E é isso aí, já lavei tudo a vasilha, mostrei pra vocês aí um pouco lavando minha vasilha. Já fiz um queijo, tá aí na forma. E assim tá sendo nossa rotina segunda-feira de manhã. Vamos ver se esse vídeo vai hoje ou amanhã. Depende da internet aqui, com essa chuvarada internet fica bem difícil aqui na fazenda. Mas em nome de Deus vai dar certo pra mim postar esse vídeo, pra poder ir hoje no canal. E é isso aí pessoal. Aí pessoal, já piquei tudo aqui a batata, a mandioca, pra poder colocar lá na carne aqui. A carne eu piquei tudo só que tá um pouco congelada, não dá pra abrir não que vai pegar pressão. E é isso aí pessoal. Aí pessoal, agora eu fiz a salada de tomate com repouso. Saladinha de milhões, bem gostoso. E é isso aí. Assim tá sendo meu almoço. A sopinha lá que eu fiz refogada não saiu ainda pra mostrar. Mas, se eu não mostrar nesse vídeo aqui, eu mostro no outro vídeo. Que agora já tá um pouquinho tarde, tem que editar esse vídeo que eu odeio hoje. Porque a internet aqui não é muito boa. Aí, é complicado pra tá editando o vídeo que nós fazemos. Mas, estamos conseguindo colocar vídeo no canal, graças a Deus. E é isso aí pessoal. Aí pessoal, como ficou a sopinha. Ficou bem, bem legal a sopinha. Eu ralei a beterraba pra colocar aqui pra ficar assim, pra ficar meio assim. Aí, coloquei uns pedacinhos de carne aí. Essa daqui é carne. Ficou bem top. Mas, só que eu vou colocar ainda mais pra sorrir. Esse pedaço de carne. A carne ficou bem molinha aí, ó. A carne. Ficou bem top. Só que eu vou ferver mais e aí vai engrossar o caldinho. Vai ficar bem top. E esse vai ser o meu almoço. Daqui é a batata, a beterraba e a cenoura. E agora meu arroz já tá fervendo. Deve ser umas 9 horas agora. Mas, ficou bem top minha sopinha. E é isso aí pessoal. Aí pessoal, aqui tá o arroz. Tá fervendo já. E aqui tá o feijão. Caldo bem grosso também, aí ó. Tá bem top o feijão. E é isso aí pessoal. Espero que vocês gostaram do vídeo. O vídeo foi esse. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.